E a Polícia Civil de Três Lagoas, a gente deve ganhar reforço, deve contar com novos escrivães a partir do ano que vem. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Homicídio, tráfico de drogas, furto. Foram os crimes com mais incidência em Três Lagoas no ano de 2022. De acordo com o delegado regional Ayrton Pereira, a maioria dos casos foi solucionado e os criminosos acabaram atrás das grades. Para reforçar o monitoramento na cidade, o delegado destaca que as delegacias deverão receber novos escrivães em 2023. Hoje nós temos o homicídio, o tráfico de entorpecente, o furto. Todas as equipes estão empenhadas nesse sentido. Nós estamos recebendo agora um reforço de mais escrivães que terminaram a academia. Acreditamos agora que no começo de janeiro já devem estar sendo lotados mais auxiliar de perícia. Isso vai ajudar muito no combate à criminalidade, não só em Três Lagoas, como no estado todo. Para o delegado regional aqui de Três Lagoas, o aumento nos homicídios estão atribuídos diretamente no crescimento da população, no consumo abusivo de bebidas alcoólicas e nas drogas. Ainda de acordo com o delegado Ayrton Pereira, a solução das ocorrências no município só não chega a 100%, porque a polícia precisa de testemunhas. E dependendo do crime, a pessoa acaba acuada e com medo. Muitas vezes a testemunha, né? A gente não consegue trazer a testemunha para os autos porque devido ao crime bárbaro, elas temem pelas suas próprias vidas e isso dificulta um pouco, mas a gente vem obtendo resultado, graças a Deus. Segundo o delegado regional de Três Lagoas, ainda não se sabe quantos novos policiais devem ser transferidos para Três Lagoas. Mas o aumento no efetivo vai colaborar no combate à criminalidade. Para 2023, um novo concurso está previsto para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ainda não temos porque eles tiveram a formatura agora no dia 13 de dezembro, né? Começo do ano tem mudança de governo, aí vai ser numerado, estipulado como serão divididos esses servidores. Também temos aí a previsão de concurso para investigador de polícia para o próximo ano. Já estivemos lá com a diretoria, foi passado para todos os regionais que trabalho tem sendo realizado nesse sentido para que novos investigadores sejam contratados ainda no decorrer desse ano de 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí